Davi prende a bola, hein Davi, levantou, jogada linda pro Braz, vai chegar o lateral Braz, no fundo Braz, dominou, fez a fita, limpou, aconteceu legal, Braz rolou pra trás, abateu o Vini, bateu, tome ele e gol! Gol! É da luz a veneno, Vinícius, Vinícius, a rede me emociona, Vinícius, me emociona, Vinícius, me emociona de novo e deixa que eu emociono o seu povo, Vinícius, Vinícius, ele foi cruel, recebeu do Braz, e encheu o pé e mete o primeiro gol da luz a veneno, 1 para a portuguesa, 0 para o time da Francana, que bonito, lindo, que bonito, lindo, tem luz a veneno na rede, olha a galera sorrindo, Rossano! Linda a bola que o Braz jogou pro seu companheiro, Sodati, chegou na linha de fundo, vai lá Sodati! Gol, número 9 do costado, o centroavante Marcel, e agora ficou fácil pro time da portuguesa, pois não! Daqui a pouco você joga essa papeleta fora, Sodati! Lá vem lá o Gianluca, trabalha com o JV, JV domina, Manobre trabalha, vem no meio com o Gianluca, Gianluca aprende, vem o Gianluca trabalhando, vai por dentro, abre a jogada, chamou o Marques, olha o Marques dominando, lá vem o Marques, abre no meio, chamou o Vinícius, para o Marques, para o Vinícius, um, dois, legal, Vinícius, chegou, Coutinho chegou brigando, vem o Vinícius, ele ganhou, rodando a esquerda, vem para a lateral, Fabrício, vai cruzar, nada, cruzou, bateu no zagueiro! Vai entrando e é gol! Gol! É da luz, a veneno! Eu vou acreditar pro Fabrício, ela bateu no Israel, desviando do goleiro Pedro, mas foi do Fabrício, Fabrício foi pra rede e meteu o segundo gol do time da luz, a veneno! Fabrício, me emociona de novo e deixa com emoção no seu povo, dois para a portuguesa, zero para o Francana, que bonito, lindo, que bonito, lindo! Tem luz a veneno na rede, olha a galera sorrindo, Rossano! É, soldado, portuguesa joga fácil, Marques pra Vinícius, Vinícius pra Marques, Marques pra Vinícius, que serviu Fabrício, na linha de fundo, cruzou, muito bem cruzada essa bola! O zagueiro Isael se embananou todinho dentro da área, soldado, chutou contra o próprio patrimônio, o goleiro Pedro nem viu aonde ela passou, quando ele viu, ela já tinha passado por cima dele! O fato é que a portuguesa faz o segundo gol, a portuguesa vai jogando bem, a portuguesa vai construindo um belo resultado, gira, girou, o placar do esporte show! Fica bem em frente a Contes, K2O, ZNTZ, contes.com.br, Davi, roda na esquerda, vai marcar Fabrício do Cobrário, bateu, toma ele, gol! 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 É da Luz a Veneno! Fabrício! Fabrício! Essa aí foi pro Gilmar, da strike, foi pro Gilmar, da strike, Fabrício, que agora tá usando a camisa da Contes, Gilmar, Fabrício mete o terceiro gol da portuguesa, Fabrício! Me emociona, Fabrício, me emociona de novo e deixa que eu emociono o seu povo, Fabrício! 3 pra Luz a Veneno, show, show, chocolate da portuguesa no primeiro tempo contra a Francana, 3x0, que bonito lindo, que bonito lindo! Tem Luz a Veneno na rede, tem Fabrício, outra vez na rede, olha a galera sorrindo, Rossano! Gira, 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 é um passeio da portuguesa, é um passeio da Luz em São Roque, ele, Davi, recebeu a bola, fez o pivô, dois jogadores no costado do centroavante da portuguesa, mas ele encontrou o espaço legal, serviu Fabrício, rasteirinho, entrou na área em diagonal, deu um tapa na bola, rasteirinho, o goleiro nem viu onde ela passou, o Pedro faz mais um pra Luz, tá virando goleada, saudade! Tá soltando mal com os pés, Enzo, capricha aí, Enzo, olha que toque do Marques pro Vinícius, olha o Vini, ó, já meteu o Davi, vai chegar o Vidal, vai chegar o Vidal, o Davi já ganhou, não pode revidar, hein, Davi? Davi ganhou, Vidal chegou, Davi cruzou pra área, vai chegar o Mau Mau, dominou o Mau Mau, vai bater pra trás, bateu pro Vinícius, tocou, toma ele e golaçou! golaçou, é da Luz a Veneno, jogada envolvente, jogada linda do trio de atacantes da portuguesa, bonito, o Vinícius foi o último a tocar na bola, empurriou pro gol, mas ele converteu o quarto gol da portuguesa, o segundo dele no jogo, dois gols do Vinícius, Vinícius, me emociona, Vini, me emociona de novo, Vinícius, é que eu emociono o seu povo, Vini, que bonito, lindo, que bonito, lindo, é Luz a Veneno na rede, olha a galera sorrindo, Rossano! É, Soldati, Davi, Mau Mau e Vinícius, esse trio da portuguesa tá fazendo um estrago ali na defesa do time do Francana, por último a tocar na bola, ele, Davi, depois do Mau Mau ter dado a bola de presente, ele só rolou a bola pro gol, Soldati, Só rolou, mais um gol do Vinícius pro time da portuguesa, ele que havia feito o primeiro, agora ele faz o quarto, que bola que o Davi deu pro Mau Mau, que bola que o Mau Mau deu pro jogador Vinícius, gira girou o placar do Sport Show, é o quarto da Luz a aqui em São Roque, agora a Luz a quatro, Francana a zero, Soldati! Foi o Vinícius que marcou, e o 4 a 0 pra Luz a, chama de Angeluca, estamos com 38 minutos cravados, jogados do primeiro tempo, é sub-20 pra você, é Copa São Roque, aqui em São Roque, lá vem Mau Mau, dominou Mau Mau, ele abriu na meia, chamou Fabrício, vai marcar, pra trás, pra Davi, toma Davi, toma Davi, toma ele e gol, toma ele e gol! É da Luz a veneno, é da Luz a veneno, rei, rei Davi, Davi você é rei, Davi da área, Davi é rei, Davi sobrou, ele marcou, chapou pro gol vazio, convertou o golaço, Davi vai pra ele, ele vai abraçar o Fabrício, pra agradecer o passe que o Fabrício deu, Davi, Davi, me emociona rei Davi, Me emociona de novo, rei Davi, que eu emociono o seu povo, Davi show, Davi gol, Davi show, Davi gol, põe na rede a Luz a veneno, que bonito lindo, que bonito lindo, tem Luz a veneno na rede, é o Davi de novo, roçando, Davi, portuguesa 5, francana 0, foi ele que meteu o gol pra dentro lá, foi o Davi viu, roçando! Gira, girou o placar do Sport Show, Sodati, chocolate da portuguesa, que partida que a Luz a faz aqui no primeiro tempo, que trio que a portuguesa tem ali no setor ofensivo, mal, mal, ele com essa bola dominada, ele causa apuros a defesa adversária, serviu a Fabrício, lateral esquerdo, chega fácil, vai lá Sodati! Olha ele, o passageiro da Luz, já tá atendendo aqui o Coutinho, fora do gramado aqui, o Davi subiu, cortou, tirou, meteu pra Marques, e agora a Luz a veneno, olha o Marques, progrediu, vai bater, bate pra trás, pra Davi, vai machachar, pô, pro golaço! Gol, golaço! Rei Davi que não perde a majestade, centroavante é assim, tem que dar um tapa na bola, só de chapa e tirar do goleiro, não precisa dar chutão, craque é assim, não tem que dar chutão, é uma chapada só pra tirar do goleiro Pedro, e marcar o sexto gol da portuguesa, Rei Davi, o segundo dele no jogo, Davi show, Davi é gol, Davi show, Davi é gol, Davi, Davi, esse é o ano do Davi na taça, hein? Tô acreditando demais no Davi na taça, esse é o ano do Davi, Davi, mete o segundo dele, o sexto da portuguesa, que bonito lindo, que bonito lindo, tem Luz a veneno na rede pela sexta vez, a galera está sorrindo! Semifinal dia 12 de dezembro, 10 de dezembro e 12 de dezembro a semifinal, e a finalíssima dia 14 de dezembro. E ele vem pro jogo a portuguesa, chega brigando de Rodrigo, bateu, brigou, golaço do Rodrigo, gol, da Luz a veneno, Rodrigo é show, Rodrigo é gol, Rodrigo Zaguerão, que cacetada com a perna esquerda do Rodrigo, faz o sétimo gol da portuguesa, Rodrigo, me emociona Rodrigo, me emociona de novo, e deixa que eu emociono o seu povo, Rodrigo, Rodrigo é show, mete o sétimo gol da portuguesa e dá uma goleada histórica na Copa São Roque, portuguesa 7, Associação Atlética Francana, 0, que bonito lindo, que bonito lindo, tem Rodrigo, show na rede, a galera está sorrindo, Rossano! Todos os jogadores de todos os setores do campo da portuguesa fazem gol, Soldati, não interessa se é atacante, se é zagueiro, se é lateral, Rodrigo recebeu a bola sucarada dentro da área de pé esquerdo, encheu o pé, canta esquerdo baixo do goleiro do Francana, que nada pôde fazer, Pedro, a portuguesa faz o sétimo, o sétimo! Lá vai no meio para Joãozinho, que domina fácil o Joãozinho, ele virou por dentro, chama no meio para João Jobs, o Jobs faz a fita no meio de dois, aí o João Jobs vira, trabalha com tromba, deixa contra a malha, abriu com o Gianluca, Gianluca vai embora, se manda a portuguesa, ó o Gianluca, abriu no meio, João Jobs, dominou dentro da tabela, João Jobs, recuperou para Joãozinho, manobrou, trabalhou para a esquerda, caiu na boa, caiu na boa, toma ele gol, 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 caiu na boa, caiu na perna esquerda, na perna que é do matador, Joãozinho, e ele matou o goleiro Guilherme, Joãozinho mete o oitavo gol da portuguesa, oito para a portuguesa, zero para o Francana, Joãozinho, me emociona, Joãozinho, me emociona de novo e deixa com emoção no seu povo, Joãozinho vai para a rede, caiu na perna do matador, aí é gol, hein, Rossano? Gira, girou o placar do Esporte Show, mais um gol da Luz, o oitavo, Joãozinho, participaram da jogada, Gianluca, João Jobs e Joãozinho, ele que por último deu um tapa na bola com a perna esquerda, a bola bateu na bochecha da rede, lado esquerdo do goleiro do Francana, Guilherme que nada pôde fazer, portuguesa joga fácil, portuguesa joga muito tranquila, é o oitavo gol ele, Joãozinho, gira, girou o placar do Esporte Show, primeiro tempo vai cobrar esse lateral ele, número dois, Brazos, continua em campo, é um dos únicos, viu, saudade, ele e o Gianluca, o Gianluca também está ali, exatamente, são dois jogadores do time que começou no primeiro tempo, ó o Gianluca, levantou, buscou o Rodrigão de cabeça, ele tocou para trás, vai chegar, ele vai com o Felipe, pica pau, agora valeu, gol, da luz a veneno, Felipe pica pau, ele entrou mal, ele entrou muito mal, ele foi muito mal, mas não mal no jogo, ele é mal de maldoso, ele foi mal Felipe, ele ensaiou a coreografia e não fez a coreografia, Felipe pica pau, cadê a coreografia, pica pau, mete o nono gol da portuguesa, pica pau vai para a rede e me emociona, me emociona de novo e deixa com emoção do seu povo, pica pau, nove para a portuguesa, zero para o Francana, juro por Deus, nove a zero para a luz a veneno, que bonito lindo tem, Felipe pica pau na rede, a galera está sorrindo, Rossano, pela nona vez aqui em São Roque, gira girou o placar do esporte show, soldate, a gente vai cansar de falar isso, é a décima vez, nona vez aqui soldate, portuguesa faz o nono gol, o Rodrigão recebeu essa bola pelo alto, ele parou ela, deu uma chapadinha para o seu colega pica pau, ele na saída do goleiro, com muita categoria, faz o nono da luz,